Aaaaaaaaau! Felipe Ferreira Thiago Santos Faça o jogo que vai definindo a última vaga para as semifinais do Campeonato Paulista de 2000 Felipe Ferreira Bora do Rodrigão, joga por dentro Procurar enervar um pouquinho o time do Corinthians Tiago tenta fazer a finta para cima de 4 jogadores de meio, vai usar muito o Cleison principalmente o Love para tentar Essa dobra do lado com a Ryan e ataca a bola, ele procura antecipar, por isso que ele ganhou a cabeçada no tempo da... Começa com o Henrique. Henrique no Ralf, tem uma marcação pra cima dele, vem pra atirar ali o Thiago Santos. Defendendo o título é o atual bicampeão. Sai da tela direita aí, dando o bicão e sai de pé em pé o time da Ferroviária. Interessante essa saída, e vai chegar aqui por dentro, Léo Arthur, boa bola pro comandante, que é o Thiago Santos, domina, pé direito, arriscou pro gol, a bola vai embora. Ferroviária errar um posicionamento, principalmente na bola parada, o Corinthians procura aproveitar. Aí o autor do gol, o Júnior Urso, Thiago Santos, joga até o... Antes do primeiro tempo, vem mais uma vez a Ferroviária, o dizinho de cabeça do Thiago Santos, do Corinthians. Buscar o jogo ali, o Léo Arthur, Ralf chega. Olha o Diogo. Diogo joga a bola pro Thiago, aberto pela direita, tá de frente o Diogo, pimpou a barra, tem um desvio! Na interpretação da arbitragem não houve absolutamente nada. Autor do gol, Thiago Santos. Traz a bola pro Tony. Tony por dentro, Diego. Diego na direita, joga no portário e ganha Rodrigão. Tentativa do Thiago Santos. Aí o autor do gol, Thiago Santos. O outro autor do gol. Se manda pra jogada pela direita. Faz o gol. Sobe Henrique. Também de cabeça, tirou o Shoa. Na bola dividida ali com o centro... A área, Rayan tira. Sobra do Sornosa. Sornosa com Henrique. Banco da Ferroviária. O Thiago Santos faz ali a proteção. Ah! Pé direito, bateu! Cacho! O Santos naquele amistoso lá em janeiro. Seria para o Clayson. Tony cortou. Chance do contra-ataque. O médico do Corinthians disse que o Cacho sentiu um incômodo no quadril. Então veio até a conversão. Clayson joga pra trás. O Manuel vai ser apertado ali pelo Thiago. Foi falta, né? O Thiago Santos faz ali a proteção. Final. Tá aí a primeira tentativa da Ferroviária aqui pelo lado esquerdo. Direito, ele vai em velocidade. Sai o cruzamento na área. Desvio. Defendeu o Bate. Faz o passe lá por dentro. O Thiago Santos fica ali no meio de Corintianos. Tá aí o Anderson Ushua. Thiago Santos. Aí o Léo Arthur. Lá na direita o Diego. Ele ajeita por dentro. O Thiago escorregou. Lá da bola. Muito dividida. Antecipou o Ushua. E agora a Ferroviária tenta sair rápido com o Corinthians. Tentou tocar. Não consegue. Tira o Rodrigão. Aí o Thiago Santos. Autoridade. Tá aí a Ferroviária tocando bola. Vem pra dentro. Tá aí o Tony enfiado de bola. Ficou muito longa. Facilitando a vida ali do Val. Isso mesmo. Nome diferente. Tentativa ali no comando. Encima dele.